Olá, e aí, gurizada? Tudo bem? Quem de nós vai perceber que nós dois somos? A sua prensa de entrevistas, se você não entendeu o que está acontecendo até agora, clica aí na tela, porque você vai ver o primeiro vídeo. O Tomás é um palácio que eu conheci, é a primeira vez que eu fui em convenção, ele era de um grupo chamado Galpão V, fez uma das apresentações mais de pecatelagem que eu já vi na minha vida, a orquestra da floresta. E o Tenácio é... Nossa, o Tenácio é maravilhoso. E o Tenácio é difícil de fazer qualquer tipo de apresentações. Se tu vou dizer que o Tenácio alguma vez na vida, sabe do que estou falando. O Tenácio é um palácio de maravilhoso e é um artista incrível, uma pessoa linda. É uma daquelas pessoas que você tem orgulho de ser amigo, o Tenácio era assim. Então tá, escuta aí o que o Tenácio falou. A diferença entre a pessoa e o palácio, a pessoa que o faz, e também o que é, sim. A diferença entre o processo e... Não sou fundamentalista, mas eu estou com... Estudo estudar cantantes, estudar... Estudo estudar... Descubra... Estou... Estou... Estou com as histórias que têm por... Entre o ser humano. Entre o ser humano. Entre os carros de infratação. Entre as carros de inscrito notores. Eu quero perguntar algo do meu amigo. Parece que seria o que todos os meninos pensam, é que uma busca visualiza muito profunda, então parece que o processo de Tesla é um processo que o que tem como um domão, pode ser para ferir. Toma um lugar onde a gente está caminhando e forma um reto. Inventa uma placa. Um poder para fazer que a gente que está passeando, divididas por vacanhas, se detenha de um espectáculo. A gente que está morando com uma ideia, que é uma pessoa que não pode ser para fazer um projeto. Por que vocês sabem? O plano? Tinha uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de um garfo. Você vai me acessar uma doutora e eu vou fazer uma espécie de um março no meu tempo, mas eu vou fazer um peixe. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um ano que me enredamos, onde se fala do tema, onde se discute um tempo prazo, se exclama Especialmente uma diferença entre os artistas e os circo, como um tipo de usuário, de um nome particular, do nome que tremanja O artista e os circo é um clássico, é um artista, 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 um artista Bem, não peraí o distrito que tampouco nesse mundo, não sei se... Há um momento em que eu estou atestimento. Agora, eu estou atestimento, eu estou atestimento da forma. Eu acho que as outras coisas, algumas nasceu, as outras nasceu. Um artista. Um artista, um artista que seria um artista, como... A memoria do... A memoria do. E outros... Que mangeam, de uma ciência. é como jogador de jogo, gente, não precisa ver... juliano��, os livros são... me encanta o debate porque os livros, mas são os livros! está na conversão e tem muitos livros de lo que é o comentário, é o conceito o conceito que seus livros, que seus livros, e seus livros e seus livros, há passos que são os livros e as livros, os livros. Eu me encantaria constatar-me com os mesmos reales, o sentido e a vida, e a entender o pensamento de cada uma. Mas não me gusta muito, não tanto, as definições, porque em mim caso, em particular, não me ponen como uma olhadora. E prefiro viver como uma olhadora constante primária. Eu acho que poderia fazer o mesmo com a olhadora. Eu acho que poderia fazer o mesmo com a olhadora. O que acontece é que eu me sinto incomoda com a olhadora. Eu gosto mais de aula em outras coisas. Tem tipos que os quedam muito bem. Eu não me sinto como... Eu acho que a diferença é o trabalho. Eu acho que poderia fazer trabalhos que fazem processos com a olhadora, sem a olhadora. Mas eu acho que agora eu acho que é que eu cheguei aqui, eu não me sinto. Eu não me sinto. Mas eu acho que se eu gostei do mesmo. E eu como um pedaço, eu tenho moldura, mas eu não me vi agora. E eu não vou mais querer falar. Se eu gostei do mesmo, eu gostei do mesmo. E assim que eu gostei do mesmo. Então eu tinha muitas vezes no estes e crescendo... Com Down task, um redor de uma olhadora, o que eu estive no início. Mas eu não me pensei do mesmo, porque não esteve, primeiro a que eu não... ... ... E aí Entra nos braços da lua